Boa tarde povo de luta, aqui que eu falo é uma mãe com três filhos, meu nome é Paula, eu moro na Almirante Negro, eu estou há 15 anos nessa luta, né? Aqui na Almirante Negro pra cá foi de quatro, quatro anos, né? Mas eu já venho acompanhando luta, eu já luto a vida, a minha vida já foi uma luta desde o dia que eu nasci. Então eu faço apelo à dona Andréia e representando todas as mães que estão desempregadas, não tem pra onde ir, não tem condições de pagar um aluguel. A situação está muito difícil pro pobre. O pobre hoje em dia ele não está tendo mais, como eu posso dizer, mais onde se apegar? Ele não está tendo um mato, nem um pau mais pra se agarrar. Então cada dia que passa as coisas pro pobre está ficando mais difícil. A gente não está aqui pedindo pra morar de graça, a gente está pedindo aqui uma ajuda pros nossos representantes que estão aí fora, que a gente votou, que a gente vota, fazer alguma coisa pelo povo brasileiro. Porque a gente, na hora de eles pedir voto, eles estão na nossa porta. Mas na hora de cumprir com compromisso que a escola, educação, saúde e principalmente moradia, eu estou preocupada porque o meu filho vai chegar da escola e não vai ter uma casa pra dormir. Então eu faço um apelo todos os representantes judiciários, que eu estou desesperada, você entendeu? E como todas as mães, como todos os pais, você entendeu? Quem acompanha a minha vida de luta sabe, entendeu? E eu faço um apelo, se a senhora é mãe, dona Andréia, você só tem filhos, você só tem família, porque aqui é família, aqui não é bicho, nem bicho, é tratado dessa maneira que estamos sendo tratados. Povo de ocupação, porque o povo tem a gente como a gente se fosse um lixo descartável, você entendeu? Você não presta, você é um lixo descartável. Só que a gente já está reivindicando os nossos direitos. O que quem está pedindo é o pedido de uma mãe desesperada, que não tem pra onde ir, com seus filhos e com outras as mães. E eu te agradeço, muito obrigada. E se a senhora tem uma casa, parabéns. Mas eu peço um pouco da atenção da senhora, pro povo aqui dentro.